Boa tarde gente, começando mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui dentro do carro que a gente vai lá no sítio onde a Natiane mora, sítio encantado esperando o marido que ele fica aqui no mercado, comprar fermento e ele vai ficar um ano lá do jeito que ele enrola o marido trouxe nós até aqui, o marido indo lá, depois o marido vai vir buscar o arco de árvore é o que? o arco de árvore é verdade, olha gente a floresta o marido já foi lá o marido está indo rápido olha gente, estamos indo, eu, a Raíssa, a Natiane, dá um oi Natiane a Raiane, dá um oi Raiane, pera, cadê? olha gente, o riozinho lá embaixo, cadê o rio? ah, quero comprar um sítiozinho, assim ó, com o rio o dia que eu vou ganhar na mega cena deixa eu ver, pera, pera deixa ele, tadinha da natureza nossa, aqui no mato é frio, né? é e eu vim de macacão ai, lá em casa, quando resolve fazer frio seu cabelo está crescendo, né? está crescendo eu fiz uma coisa assim, que a avó corta as pontas aí ele começa a crescer mais, tem que sempre cortar na lua crescente sim, na lua crescente, esquece de cortar, olha lá gente, o rio, se cortar na lua cheia ele enche ah, não dá pra ver gente, eu vi lá embaixo, por causa do, dá pra ouvir o barulho por causa do mato tem cavalo também, ele falou que dá pra andar ai, que legal, vou mandar cavalo vamos indo gente, estou indo lá visitar a amiga, Tati lá no sítio onde ela mora, com as meninas vamos embora lá tem um canil aí? é cheio de pavão olha a galinha da Angola ali, uma fazenda cheia de bicho acho que eles vendem bicho aqui, não vende? olha que bonito olha lá, Raíssa isso aqui não dá pra mostrar que lindo pavão, gente, olha aquilo por que será que ele se abre? ele só se acha faz aparecer, faz todo mundo olha o cachorrinho lá, olha, olhando pra lá tem uma fêmea ali olha, tem outro pavão lá embaixo, olha e tem outro pavão lá com a perna fechada nossa, que monte, eu acho que eles vendem bicho aqui gente, é cheio de bicho aqui olha ali, que lindo aquele tem um montão de pavão e o portão tá aberto a gente pode ir ali dentro, olhar? não olha, gente gente, olha o canil meu Deus, quantos cachorros? vamos lá, que alguém xinga nós aqui gente será que é cachorro abandonado isso aí? olha a cabeça ali não, não é abandonado, mãe eles dão comida, só que eles dão carne crua gente, que vista bonita aqui tem um rio lá embaixo olha essa casa, que bonita, né? imagina eu morando numa casa dessa, ó no sítio hein, Nath, ó uma casa dessa, né? não, isso é maravilhoso o meu Deus tem uma mala pra frente que é muito bonita é, olha, gente bastante árvore o meu sonho morar num lugar assim gente, uma fazenda bonita pra cá, né? tem uma estufinha, ó de planta tem galinha de granja ali a mãe quer fazer lá em casa é? aí a gente só a gente vai ter que montar um criação de bicho ali gente, isso aqui é filha da minha amiga a Nathiane melhor amiga da Raiane a gente nem é a amiga da minha a gente é forte olha, gente, nossa eu quero morar assim, ó perto de uma mata a gente vai explorar a mata, ó vou roubar os passos daqui, ó gente, olha que lindo pra cá gente, aqui no mato os colonos usam muito no mato na roça eles usam muito as madeiras aí, né? pra cobrão a lenha vou roubar a menina quer roubar a menina olha os pés de pitai é pés de pitai? tem sítio ali em cima sítios bonitos por aqui olha essa fazenda que lindo os pés de laranja ali, ó uma casinha verde lá em cima, ó aqui é outra, né? uhum a casa falou no fundo a casa falou no fundo a verdade a gente aqui é cheio de fazenda nós andamos tudo isso que o marido nos trouxe até ó, o bicho trouxe até no sábio também ó, você fica encantada com um lugar cheio de árvore assim muito gostoso essa grama aqui tá paradinha, ó nossa, tô cortadinha a grama aqui é tranquilo porque não tem muro, né? ó, não tem cerca é verdade é verdade que eles não estavam eles estavam parando é? pura briga aqui o chão já tem um bigabão esse pezinho é? é azedo? olha aqui, ó olha a laranja aí, ó não tá boa não esses aí gente, olha que sítio bonitinho ali, ó olha, tem um laguinho ali que bonitos sítios pra cá gente, ó pegamos pancã vamos falar bergamota aqui gente, aqui a entrada na casa da Tati então, vamos lá ele é pé de pinhão, né? eles derrubaram tudo acho que tinha tirando é? tem pé de banana nunca vi banana no sul foi a primeira vez sempre tem no Paraná olha aqui, tem umas verdes ali, ó tem um verde muito legal essa daqui eu acho que vai mover faz um do clima o que é isso aqui, uma mina? uma pocinha de água a mãe quer fazer uma vala aqui gente, tem pé de pitanga aqui tem uma bananinha ali, ó um cacho bem pequenininho e tem outra que se criando lá atrás o pé seco de bergamota que a Rainha pegou meu Deus pô, as pancã, né? que a Rainha gosta de uma pancã aí as laranjas ali tudo ali embaixo mais pé de banana e limão também é pêssego ali? uhum e já estamos chegando aqui por enquanto as minhas pernas não estão doendo a sua, tá? a Rainha está doendo de caminhar é? depois nós voltar ó, gente casinha laranja olha as galinhazinhas lá olha aqui o jeito que está a plantinha olha o que elas fizeram para os meus gatos que fazem isso aí oh, que bonitinho como chama? Sabrina oh, Sabrina que bonitinho que linda ó, bem-vindo ó, que é Tati, gente eu preciso para vocês a Tati a Tati tá bonita essa aqui é a princesa ó ela tem quantos meses? uns dois, três meses? não sei peguei ela ontem oh, que bonitinha ela gosta de lampe gente, é bem grande aqui ó aqui é a garagem aí eu tropeçando aqui oh, que bonitinho oh, gatinha olha olha a gatinha olha se tem antena de TV aqui essa daí a que a mãe estava tentando ver olha as galinhas lá caiu uma roupa do varal lá olha as galinhas já que a Raiane gosta Raiane, vamos recolher essa princesa senão a mãe vai fazer não recolher eu não ai eu não ajuda ela, Raíssa as galinhas por que estão presas ali dentro? eu acho que é as que estão doentes ou que não é ai, cachorro a galinha depois que eu sou pelada ali olha ela tá ouvindo aonde, Nath? olha a gente a galinha na hora depois que eu sou pelada olha a gente o peixe igual olha que engraçado ele já tá meio rosinha mas ainda tá pequeno tá pequenininho, né acho que é por causa da geada do clima também olha a galinha seu correndo, tadinha a Raiane tá tentando pegar a galinha lá aproveita que eles não estão em casa, Raiane quando eu criar a galinha eu não quero matar não vai ser galinha de estimação deixa eu ver, Raiane pegou a galinha solta ela, tadinha Raiane, não, vem com essa galinha perto de mim que o galo tá te cuidando ela é mocinha como que ela fica? Raiane, Raiane um galo Raiane, um galo deixa eu ver que bonitinha ui, olha, veio o galo o galo tá com ciúme ele não quer que mexe com a mulher dele, não olha se eu gostar da gente eu vou sair correndo deixa eu ver pra trás olha as galinhas lá vamos ver os poicos? ah, ele tá enroscada ali por isso tem um espátula cheiro forte, né? a mãe dele sai do lado olha, são filhotinhos, gente ó filhotinhos de porquinho ali do lado é a mãe é? vamos lá tem uma churrasqueirinha aqui, gente ó tem a luzinha lá em cima ó pra fazer churrasco aqui, né? o cachorrinho se foi lá o cachorrinho se foi lá a mãe, você tá com essa ali bem na frente do mercado do mercadinho ali da rua do colégio tem uma velha baixinha é, mas o que mais tem ali é gente fofoqueira o que mais tem ela tá deixando o saco aquela velha também até hoje eu olho pra ela pra eu não tô morrendo, velho daí ela me rola e me baixa a cabeça eu não me rola é não, é morar sim, ó num lugar tranquilo olha, gente a Tati um dia a Tati vai ter seu canal, né Tati? é, sim batalhadora mora aqui com as filhas dela sozinha, trabalha cuida das filhas dela sozinha, gente ó ninguém precisa de homem, não né? pra quem precisa de homem quando tem gente, aquela distância que a gente andou ela anda sozinha pra ir trabalhar, acredita? quando ela fazer o canal dela eu vou estar divulgando aqui pra vocês, gente essa sim, mulher guerreira é essa, ó que trabalha sozinha não aquelas que ficam vivendo de YouTube não acordam, não levam filhos pra creche e falam que é guerreira ficando de noite? não, né? ó, gente estamos indo com as mulherada as mulherada aqui na quebrada Tati quebra barraco Tati quebra barraco gente, é que a Tati quebra barraco a Tati tem a paciência né, Tati admira a paciência dessa mulher eu nunca vi ela brava não, não preciso ver não Tati, mas fala sério você anda tudo aquilo ali pra ir trabalhar de manhã consigo tudo aquilo ali meu Deus chega que hora? dá uma hora e meia de caminhada olha, viu, gente isso é mulher guerreira ó tá vendo? a Duda vai sentir enquanto tem saúde nós somos ricas né, Tati de saúde né é verdade e as filhas ó a Nathiana e a Duda pode erguer a mão pro céu com uma mãe dessa viu não é aquelas que fica correndo atrás de macho aí pras quebradas pra arrumar comida vai trabalhar seguir o exemplo da mãe mas é muito bom morar aqui, né no campo aqui é a entrada da fazenda gente, olha nós andamos tudo isso agora vamos subir lá o morro meu Deus a Tati nem respira já acostumada a andar e eu tô morrendo perdendo o fôlego as meninas tão lá em cima já quem sabe, né o que que é isso ali? o que, Nath? ah, que a senhora sabe de quanto que é cada um algumas, não todas mas gente, o povo tá animado não dá pra filmar de outro por causa do sol gente, a gente tá deixa eu respirar a gente tá na montanha aqui é estamos no morro gente, estamos no alto ó nossa só que dá pra pular de alta a delta a galera do interior cantar cantar a musiquinha ó o trio chegar primeiro lá só porque são novinhas aí acho que não é tudo é, mas nós tem muita linha pra queimar ainda, hein Tati nós dá de 10 a 0 muita novinha é, é verdade não deu gente pra entrar por ali a gente vai entrar pro outro lado olha isso o tamanho da mulher com 12 anos misericórdia gente olha isso olha isso aí ó uma bichona velha grande e vamos que vamos não vai cair lá gente, aqui é lindo esse lugar ó tem montanhas só dá pra ver os cantos do passo e a noite os cantos dos grilos e dos sapos que bonitinho esse carneirinho olha o pavão isso aqui tem peixe nesse lago ali pavão volta aqui pavão vem abrir as pernas pra nós ver ah o pavão fugiu ah pavão fugiu olha o galo aqui